Lucas Maciel é o peão que tem nas mãos nesta semana os poderes do Lampião em A Fazenda 2020. O apresentador superou Thaís Reis e MC Mirella na prova de fogo que aconteceu ontem, mas foi exibida no programa de hoje, dia 5 de outubro. Como de praxe, os perdedores da prova estão na baia e precisam puxar dois peões. MC Mirella escolheu Lee de Lisboa e Thaís Luiz Ambiel. Como nas últimas semanas, um sorteio definiu os peões que poderiam participar da prova de fogo. Os peões que tirassem o ovo dourado poderiam participar da disputa, mas desta vez houve uma surpresa. Ao invés de terem três ovos dourados para serem tirados pelos participantes, tinham quatro. Quatro dos sete peões que tiraram os ovos dourados seriam vetados pelos dois peões que votaram na última roça, Raíssa e Biel, que tinham que vetar dois participantes cada. Acompanhe as notícias da Fazenda aqui no Tutube, inscreva-se no canal e deixe o seu comentário aí na descrição.